Eu quero saber, ministro, inicialmente, o que eu falei na Serruda, ele tinha apresentado aí uma proposta, mas foi vetada pelo governo Lula, pelo presidente Lula, destinando 50% do fundo social do pré-sal pré-educação. O senhor sabe que, bem, o senhor Eduardo Ramos sabe que sem educação não há desenvolvimento. Do Singapura, Coreia, os tigres asiáticos estão no patamar cristão hoje porque investiram 30 anos marcistamente em educação. O senhor concorda com a destinação de 50% do fundo social do pré-sal pré-educação? Senhor Messias, muito obrigado pelo seu comentário. Eu estou muito feliz, no caso do Ceará, pelo que nós temos podido fazer em parceria com o governador Cid Gomes. Você sabe que nós lançamos recentemente o plano de expansão das universidades e institutos federais. O Ceará foi um estado bem aquinhoado pelo fato de estar abaixo da média nacional no que diz respeito ao número de vagas públicas em relação ao tamanho da população. Vamos criar uma universidade nova aí no sul do estado, na região do Cariri. É uma região que eu visitei, fiquei muito bem impressionado pelo seu dinamismo e potencial econômico e cultural. Eu penso que a Universidade do Cariri vai ser uma novidade importante, não só com os campos já existentes, Barbalha, Crato e Juazeiro, mas também expandindo para a região do sudeste do estado, na região de Icó. Também a Federal do Ceará vai expandir suas atividades para Russas e Crateus, que também é uma coisa muito importante, porque são regiões desprovidas de atendimento de educação superior pública. O Instituto vai estar em todo o território do Ceará, fora o esforço que o governo estadual vem fazendo no sentido de ampliar a oferta de educação profissional e o ensino médio de tempo integral. Para fazer tudo isso, nós precisamos de mais recursos. Nós mandamos para o Congresso Nacional uma lei que prevê aumentar em 40% o recurso vinculado à educação. Nós sairíamos de 5% do PIB para 7% do PIB e há uma movimentação até em torno de aumentar ainda mais esses recursos. A fonte pode ser o pré-sal. O pré-sal, sem sombra de dúvidas, vai constituir um fundo que vai aplicar recursos na área social, como foi desejo do presidente Lula e é desejo da presidenta Dilma. Agora, a nossa Constituição hoje estabelece que nós temos que fixar uma meta de investimento público em educação e eu penso que o momento é decisivo para orientar a próxima década. Então, a votação do Plano Nacional de Educação é que vai definir tanto o percentual do PIB que vai ser investido em educação como a fonte do financiamento. E eu sou favorável a ampliar os investimentos em educação, no mínimo 7%, mas há quem esteja defendendo um número maior, há quem fale em 10% do PIB para a educação na próxima década. E uma das fontes seguras para essa ampliação, sem sombra de dúvida, são as reservas de petróleo da camada pré-sal. Então, eu sou plenamente favorável a que o Congresso encaminhe essas discussões e aprove um texto que possa ser sancionado pela nossa presidenta.